E aí povo de Deus, estamos aqui, estamos indo no terminal com o irmão Nichel, aqui está o irmão Nichel. A gente vai ver se encontra passagem para ir para a fronteira. O irmão Rolando mandou mensagem para mim, dizendo que no meio da rua está igual domingo, né? Porque, por esse negócio do coronavírus, suspender as aulas, não pode ter reunião pública com mais de mil pessoas, etc. Então, dizem que as feiras estão vazias, no meio da rua, tá? O movimento está bem fraco, está parecendo domingo. Mas vamos lá, vamos ver se a gente acha passagem, a gente não sabe. Ficamos também sabendo que provavelmente vão fechar a fronteira. Então, se eles fecham a fronteira, vai ficar complicado a gente passar, né? Mas, vamos lá. Vamos lá, vamos ver lá no terminal. Vamos ver se a gente acha passagem, com a gente. Estamos aqui pelo centro da cidade. Realmente pouca gente andando na cidade. Parece domingo. O povo está com medo do coronavírus. Vamos lá. Estamos chegando aqui na zona do terminal de ônibus. Vamos ver como é que está o movimento por aqui. Vamos ver se vai ter ônibus, né? Pessoal, estamos aqui no terminal de ônibus. Muita gente usando barbijo, essa máscara, né? Esqueci o nome barbijo em espanhol. Mas, agora, muito pouquíssima gente, tá? Pouca gente, a gente foi ver agora na informação, eles estão dizendo o seguinte, que possivelmente, eles vão ver se vão fechar o terminal de ônibus. Então, aí o irmão Nair, ele foi ver agora lá no ônibus que vai para o lado do Brasil para ver se a fronteira vai estar aberta. Não adianta a gente sair daqui primeiro, porque se eu comprar passagem agora, eles vendem a passagem. Desse jeito, vende a passagem. Só que acaba, se chegar de noite, se fechar o terminal, a gente não sai, entendeu? Aí, para você ir atrás desse dinheiro aí, meu amigo. Só a graça. Mas, a gente vai ver se também, sobre a passagem na fronteira, se vai estar aberto. Vamos lá. Continuar. Vou filmar um pouco aqui o terminal para você. Vamos lá. Bom, resumo do dia. A gente estava no terminal. E o que aconteceu foi que a gente falou com várias empresas, o Nair foi falar com várias empresas. Possivelmente, hoje à noite ou amanhã, eles vão fechar a fronteira. Os ônibus estavam vendendo a passagem, mas não dava garantia se ia sair ou não. E também o pessoal ficava que estavam vendendo as passagens de forma condicional. Quer dizer, não dão garantia que vão sair, né? E você paga a passagem se você quiser, se você tiver com muita pressa. E se eles tiverem que devolver, eles vão ficar com uma porcentagem, tá? Quer dizer, tem empresas que não devolvem tudo. E assim vai. Agora, a gente podia tentar viajar até a fronteira, mas pode ser que a gente não consiga mais ônibus para voltar, né? Para Santa Cruz. Pode fechar lá. E outra coisa também, se a gente passar para o outro lado do Brasil, a gente não conseguir voltar para a Bolívia. É complicado a situação. Bom, vou fechar meu vídeo aqui, tá? A gente já deu. A gente vai deixar esse negócio para buscar o material. Depois, o Nair está aqui, procurando os barbirros para a mãe dele. As máscaras para a mãe dele. Vamos lá, povo de Deus. Continue orando por nós. Um abração. Estamos aqui. Na luta, na peleja. Até mais. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto